Uma capital com cerca de um milhão e meio de veículos em circulação todos os dias só é possível fluir graças à organização. E essa organização só existe por causa da sinalização. Quando ela falta e falta também o cuidado do motorista, o resultado é um só, acidentes. Para evitar esse tipo de cena e garantir a segurança dos motoristas, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia tem trabalhado pelas ruas da capital. No Parque Amazônia, ruas recapiadas receberam sinais de pare. Outras tiveram apenas o reforço da tinta. Durante toda a semana, 77 ruas e avenidas de quase 20 bairros estão recebendo aí a sinalização. 95% desse trabalho está sendo feito em ruas que foram recapiadas. E muita gente reclama que às vezes essa sinalização demora a ser feita nesses locais. O asfalto é feito em três etapas. Fresagem, que é arrancar aquele elemento que não serve mais e colocar o novo. A lama asfáltica, que é o CBUQ, que brilha. Aí dá impressão para alguns moradores que está pronto, ainda não está pronto. Depois de uns dias vem o micro revestimento asfáltico. Só após o micro revestimento asfalto, nós temos que esperar 14 dias de selagem, de cura, para que a tinta não seja perdida. Senão gastaríamos exatamente o dobro do dinheiro de tinta. Quem se habilitou sabe as regras de circulação em ruas não sinalizadas. Avenidas, rotatórios, quem vem pela direita, tem que cuidar do sempre. Placas indicando a velocidade permitida da via, o risco de alagamentos, sinalização eletrônica, faixas de pedestres e as mais recentes, motobox. Essa faixa é exclusiva para motociclista. De nada adianta ter tudo isso se não existe educação do motorista.